Pois é, a Lohane, ela está aqui, ela é sobrinha do Israel e prima da menina, né? A menina que mora com vocês desde os 4 meses. 4 meses de idade que ela chegou. E hoje ela tem 4 anos. Isso. E também aqui o Caio Gabriel, né, que é diretor do Laboratório Biocroma. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, boa tarde pra você. Lohane, me explica o seguinte. O seu tio, ele acredita que é o pai dessa menina? O que ele fala sobre esse caso? É assim, a história dela é um pouquinho complicada. Ele conheceu ela no parque. Nesse parque ela já tinha tido envolvimento com outras pessoas, assim, algumas pessoas no parque falou. Foi um namoro, uma coisa assim, bem rápida. E aí ela acabou engravidando. Ele sabe que é o pai, a gente não tem dúvida. A menina parece demais com a minha avó. Mas aquele negócio que eu tava conversando com ele, quem vê cara não vê DNA, né? Mas assim, a gente quer justamente pra conseguir a guarda dela, pra não ter risco de tirar ela. Quer dizer, tem que provar que ele é o pai, pra ter a guarda definitiva. Isso. Pra não ter risco de tirar ela de casa. Ela tá com a gente desde que ela tem 4 meses. Ela tá acostumada, ela tem uma vida, um convívio. E tirar ela do lar, assim, nessa altura do campeonato, eu acho que é muita injustiça com a criança. E ela chama a avó de mãe, né? Chama, ela chama a minha avó de mãe. Agora vem cá, Lorena, vocês estão preparados, depois de 4 anos cuidando dessa criança, o exame mostrar que o seu tio não é o pai e de repente aí a história mudar completamente aí? Ai, vai ser um baque, vai ser um baque grande, porque é igual eu falei, o envolvimento que toda a família tem com ela é muito grande. Ela é uma criança maravilhosa, muito amorosa, o tempo todo fala que ama. E a gente, se não for, a gente pegou um amor, sabe? Aquele amor puro, que vai ser difícil. Acho que mesmo que se ela não for, a gente vai querer ela. Agora, Caio, é muito comum as pessoas, ah, mas se parece com a mãe, com o pai, mas quando fala de DNA, isso não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. Assim, óbvio que a genética do pai e da mãe influencia, sim, nas características físicas da criança, isso é claro. Só que muitas vezes, já aconteceu diversas vezes no nosso laboratório. Pai negro ter filho branco e o contrário, né? Sim, a genética não vem somente do pai e da mãe, vem dos antepassados também, né? E aqui tá a prova. Tá, sim. Agora, Lohane, a pergunta é o seguinte, o que que essa mãe, por que que essa mãe entrou na justiça, porque ela quer aguardar e depois de quatro anos ela decidiu vir atrás dessa criança? Luaris, eu acho assim, que não deve ser fácil pra uma mãe abrir mão da filha, né? E ver a filha assim, tão bem criada, de longe, e já tendo outros filhos. Eu, sinceramente, eu não sei o que que passa na cabeça dela, porque aqui ela tem mais oportunidade. Ela tá longe da mãe, mas em nenhum momento a gente impede ela de ter contato. Até então essa mãe não tinha vindo atrás dela. Não, ela nunca viu a menina, além do nascimento, né? Ela nunca veio ver a criança pessoalmente. Ela sempre fala que quer vir, mas ela quer vir com a gente pagando hospedagem, com a gente pagando passagem, oferecendo tudo pra ela vir ver a criança. Mas assim, pelo que vocês percebem, ela nunca teve um esforço pra vir visitar. Ela fala com essa criança ou não? Fala. Ela liga, às vezes, videochamada, a neném conversa com ela, tanto que eu falei, a neném sabe que ela é a mãe dela, sabe o nome da mãe, sabe como é que é. Só que, assim, não tem aquele convívio pessoalmente e tal. A gente entende que ela já tem três filhos, agora tá grávida do quarto, do quinto, né, no caso, que a Esté é a quarta. Então, assim, a gente entende que ela tem uma certa dificuldade pra ela poder vir ver a criança. Mas isso também não justifica ela nunca ter tentado fazer o esforço dela pra vir ver. Então, pra criança, a família dela é vocês, né? É nós, ela só conhece a gente como família. Ô, Lohane, você tá preparada pro resultado que tá ali? Ai, não, eu tô... Eu tava nervosa antes, agora eu tô mais nervosa ainda. A mãe dessa criança, a mãe dessa criança, teria ficado com outras pessoas lá no parque de diversões? Teria. Teria e acontece, né? O seu tio... É jovem. O seu tio trata como se fosse filha biológica dela mesma. É, pra ele não tem diferença. Mesmo se não for, ele fala que é filha dele, porque foi ele que criou, ele que cuidou. Como é que vai ser abrir mão dessa criança nesse caso? Ai, não sei. E eu acho que a pessoa que mais vai sofrer com isso, além dele, claro, vai ser minha avó. Ela chegou num momento, a minha avó tinha acabado de perder o filho mais novo, minha avó tava muito fragilizada, e ela chegou e foi, tipo assim, uma alegria na família. Então, acho que quem mais vai sofrer com isso é a minha avó. Sua avó tá assistindo? Tá, ela tá assistindo. Como é que é o nome dela? Maria. Ai, se for não, não me fala. Você tá preparada? Não, não tô. Vou fazer o seguinte. Só pra... Pessoal, quem tá com sua avó lá na casa? É, o Ismael, que é o irmão dele, meu avô e minha prima. Ó, fornece uma água aí pra vovó, pra dona Maria. Eu vou chamar o intervalo comercial e já volto trazendo o resultado aqui, beleza? Não sei o que vai ser. Depois eu volto rapidinho. De volta com o Balanço Geral, aqui com o Cairo Gabriel, que é diretor do Laboratório Biocroma, com a gente aqui. A Lohane, a Lohane, ela é sobrinha do Isael, né, que está tentando provar que é pai de uma criança hoje com quatro anos. A história é até curiosa, né, que o Isael, ele trabalha num parque de diversões que viaja o Brasil inteiro, né, passando de cidade em cidade. Em São Paulo, no interior de São Paulo, ele teve contato com uma menina que trabalhava ali também na região, né? Isso. Ela trabalhava com eles lá, que o parque de cidade em cidade, ele contrata algumas pessoas pra trabalhar nas barracas, nos brinquedos. O Pretinho trabalhava lá e ele acabou se envolvendo com ela. Só que tem um detalhe, aí ele voltou, né, seguindo o parque, ele estava já aqui em Goiás, no interior do estado, quando foi informado de que essa mulher que teria trabalhado lá, com que ele teve um envolvimento rápido, foi só, não foi nem namoro, né? Não, foi coisa rápida. Coisa rápida. O outro parque estava lá. Teria tido uma filha e ele foi lá em São Paulo buscar essa criança. Sim, ele foi lá em São Paulo, ele conversou com ela, trouxe ela de ônibus, sozinho. Com quatro meses. Com quatro meses, é muito chocante essa história, porque, tipo assim, ele muito nervoso, trouxe ela, tinha três mamadeiras na bolsa e de São Paulo pra cá ele socou três mamadeiras de leite na menina. A menina tinha alguns problemas de saúde, né? Tinha, ela tinha, a mãe alegava que ela tinha alguns problemas de saúde, né? Que ela tinha intolerância a alguns leites, que ela não podia tomar, só podia tomar leite especial e tal. E aí a gente sempre mandava dinheiro e quando ela veio pra cá, minha avó passou a dar outros leites pra ela e aí a gente viu que não era tão grave assim, né? Só que aí, essa história ganhou um seguinte contorno. A criança hoje tem, quando ela veio pra cá tinha quatro meses, hoje tem quatro anos de idade. A avó da Lohane trata essa criança como filha, tanto que a criança chama essa avó de mãe, né? A mãe que tá lá em São Paulo, fala de vez em quando com a menina através do celular, através de videochamada. Só que a mãe quer a guarda dessa criança. Apareceu agora depois de quatro anos, quer porque quer a guarda dessa criança. O tio da Lohane, que é o Israel, tem que provar que é pai dessa menina. Só que aí, a avó da Lohane já trata essa criança como uma princesa dentro de casa. Sim, é muito lindo ver a forma que trata, pra ela é como se fosse uma filha mesmo e ela é como se fosse a mãe dela, o carinho, o amor, é o tempo todo a coisa mais linda de se ver, é toda hora, mamãe eu te amo, mamãe você me ama, minha avó eu te amo, ela você é meu tesouro, é uma ligação assim realmente forte. Agora Lohane, o Cairo está com o resultado em mãos, esse exame pode dizer que essa criança de quatro anos é sua prima, filha do Israel ou não? Se o exame falar que ela não é filha do seu tio, quem é que mais vai sofrer nessa história? Com certeza a dona Maria, minha avó, ela é a que vai mais sofrer. Em questão de ligação, claro que pai tem sempre uma ligação, pai e mãe tem uma ligação a mais, ela tem dupla ligação de avó e de mãe. Você está preparada? Ai, eu sinceramente espero que dê positivo, que é o pai, que aí fica tudo certo, porque vai ser um baque grande, todo mundo... Você quer preparar sua avó que está assistindo a gente, falar alguma coisa pra ela? Vó, toma um copo d'água com açúcar, toma seu remedinho aí e segura a pressão. Qual que é a idade da sua avó? Ai, minha avó tem 60 e poucos, certinho eu não sei não. Essa criança trata como um filho, chega a dormir na cama com ela. Dorme com ela todas as noites, ela chega a dormir no início da noite com o pai dela, mas ela acorda de madrugada chamando a mamãe. Vamos acabar com esse mistério? Por favor, que meu coração está quase pulando. Será que a Lohane é prima dessa criança de 4 anos? Será que o pai da Lohane, será que o pai dessa criança é o tio da Lohane? O Israel? Dona Maria, presta atenção, segura, porque o Cairo Gabriel do Laboratório Biocroma vai dizer agora se o Israel é ou não é pai dessa criança. Com você, Cairo. Vai, Gabi. Está preparada? Ai, não, mas vai. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Israel de Souza Costa, é o pai biológico da Fina Investigante, Esther Araújo da Silva Tosca. Ai, que felicidade. Ai, que nervosa. Gente, dá um medo. Tipo assim, a gente estava esperando que sim, mas veio os casos, tipo, programa passado teve um caso de que não era, né? E como a mãe da criança tem outros filhos, de causa de um pai. Isso, a gente ficou muito nervoso, eu penso muito na minha avó, minha avó criou todos os filhos, os netos, e assim, ela realmente vem no momento que salvou minha avó de uma possível depressão, na perda do filho, então assim, eu acho que se tivesse, chegasse a notícia de que não era, ela ia ter ficado abalada demais, ia ser outro baque pra ela. Então, o Cairo vai entregar pra você a prova de que essa criança é sua prima, é filha do Israel, é neta da Dona Maria. Agora, olha pra aquela câmera 4 ali, manda um recado pra sua vovó e pra criança que agora, agora sim, você tem um documento na mão. Agora sim, Dona Maria, a Esté, sua filha e neta, agora ninguém mais pode tirar ela da gente. Ó, agora é uma questão jurídica, né, de vocês lutarem pela guarda definitiva, né, da criança. Sim, a gente já tá dando entrada, assim, pra conseguir, pra manter ela no seu lar e ela não ser afastada de sua família, que todo mundo, quem tem filho sabe que o lar é o lugar mais importante pra criança. Ó, deu um abraço bem carinhoso na sua avó, tá? Obrigado, Dona Maria. Muito obrigada. Um beijo pra senhora. Cairo, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Notícia boa, né? É bom quando a notícia é aquilo que a gente tá esperando, é muito legal, né? Dona Maria, um beijo pra senhora, cuide dessa criança aí, tá bom? Você também tem uma história que depende de um exame de DNA, quer saber se é parente, quer saber se é irmão, filho, se tem algum grau de parentesco, tem uma duvidazinha ali, ó. Você pode participar do nosso quadro, se você mora no interior também, mora fora de Goiânia, pode participar, viu? É só ligar no nosso telefone que aparece aí na tela, que é o 3254-9287, 3254-9287, fala com o Kaique, né? Você vai conversar com o Kaique, o Kaique vai providenciar o exame e você vai participar do nosso quadro DNA, Hora da Verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho